Olá, eu sou o Vinicius Raubus, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. Um vídeo contando as curiosidades sobre o Hotel Montblank, que é um hotel mal-assombrado que tem lá em Campos de Jordão. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e compartilhar, porque você é muito bem-vindo aqui no meu canal. E o vídeo começa a partir de agora. O Hotel Montblank é o hotel que fica lá na cidade de Campos de Jordão. Para você que não é de São Paulo e não conhece Campos de Jordão, é uma cidade bem turística que tem aqui. Ela é bem assimilada, como se fosse a Suíça brasileira. Os pessoal sempre vão lá para Campos de Jordão, por causa que ela é uma cidade bem fria. Então sempre vai lá para usar essa jaquetinha de couro, essa blusa de frio favorita e tirar umas fotinhas bem bonitas. É uma cidade bem legal. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal contando um pouco sobre Campos de Jordão e os pontos turísticos que tem lá em Campos de Jordão. Bom, o Hotel Montblank fica numa colina ali um pouco dentro do centro de Campos de Jordão. É uma colina onde tem três hotéis de luxo. E um desses três é o Hotel Montblank, que é o hotel mal-assombrado. O Hotel Montblank tem mais ou menos o complexo ali dele, junto com os outros três hotéis, é equivalente a 16 campos de futebol e 1.800 metros de altura acima do nível do mar. Ele foi construído em 1953. Então ele tem toda essa arquitetura um pouco antiga. São três hotéis, dois estão em funcionamento. São hotéis de luxo que tem ali na região. Então se você for para Campos, você consegue ficar hospedado em dois desse hotel do complexo do Hotel Montblank. E apenas um dele está desativado desde 2006. Então ele está meio desativado desde 2006, só que esse desativamento dele é desde 2004. Ele tem mais de 95 suítes. E tem suítes que chegam diárias a ser, naquela época, quando ele estava funcionando, a equivalente a 6 mil reais. Bom, ele está desativado desde essa época. Não tem informações concretas do porquê ele está desativado. A prefeitura de Campos de Jordão nunca soltou nenhum comunicado. E sempre há relatos de moradores que você consegue escutar ruídos de gritos. E claro, de algumas assombrações vistas pela janela. Mas vem cá, você acredita? Eu super acredito. Eu sou muito cagão para essas coisas. Então eu mega acredito que devem ocorrer algumas das coisas referentes a isso. O porquê? Porque toda a mobília do hotel ainda continua lá dentro. Tipo, eles não tiraram nada de lá de dentro. As coisas ainda estão lá. E sei lá, hein? Será que aparece alguma coisa mesmo pela janela? E detalhe, essa mobília que está lá há mais de 10, quase 15 anos lá, desativada, são mobílias da época, lá de 1950 bolinhas, quando o hotel foi desenvolvido. Então imagina a energia que deve ter aquele local, né? Imagina quantas pessoas já passaram por ali, quantas histórias já passaram. E cara, a real, deve ter fantasma mesmo. Eu super acredito nessas coisas. Eu não sei se você acredita, né? Mas cara, imagina, tem cota que essas coisas estão lá. E tipo, ninguém consegue entrar lá dentro. Não tem informação sobre esse hotel. Na entrada dele, tem um caseiro que é para proibir, né? Que as pessoas invadem o hotel. Porque tem muita gente curiosa, como eu. Eu ia ter curiosidade de ir lá. Mas quem sabe um dia, quando eu for para a campus, né? Que era o meu planejamento esse ano, ir para a campus. Mas a pandemia deu um boom. E eu tive que cancelar a viagem. E quem sabe a gente não tenta pegar alguns vídeos, alguns relatos. Porque não tem nada, não tem imagem, não tem vídeo de ir mostrando como é lá dentro do hotel. Por causa que esse caseiro, ele bloqueia ali sua entrada, né? Porque imagina, senão as pessoas iam fazer farra lá dentro. E se vocês foram pesquisar sobre o hotel Monte Blake aqui no YouTube, você vai ver que tem vários outros youtubers que tentaram entrar no hotel Monte Blake. E foram barrados pelo caseiro. Ou será que esse caseiro é uma pessoa de verdade? É um espírito, hein? Mas brincadeiras à parte, eu achei a história do hotel Monte Blake um pouco parecida com a história do Iluminado. Lá na história do filme Iluminado, também se passa no hotel. Só que é o hotel Overlook, que é o que se passa aí em torno do filme. E o filme do Iluminado é mais ou menos assim. O cara, ele é um escritor. Aí ele vai virar um caseiro por um período de tempo, né? Que é o período de neve que tem lá na cidade que está passando. Então ele leva o filho e a esposa para passar uma temporada nesse hotel que ele é caseiro. Só que, meu, começam a acontecer umas coisas paranormais. A mulher dele começa a ter umas premonição. A criança começa a se comunicar com, sei lá, uns contatos de quarto grau. Até que o Jake, né? O Jake, ele que é o ator principal, né? Lá do filme, o Iluminado. Ele já começa a ser possuído, sei lá, atormentado por uns espíritos. Que ele acaba se tornando um cara muito loucão. Que tenta matar a própria família no Hotel Overlook. E o legal, um mega spoiler no final do filme, né? O Iluminado. O filme vai se focando assim, ó, no saguão do hotel. Quando vai se fechando, você consegue ver que o Jake, ele já fazia parte desse hotel desde 1800 bolinhas aí pra trás. Então, todo mundo que estava naquele hotel já tinha morrido, tinha espírito. Caramba, é um filme muito louco. Sério, muito, muito louco mesmo. Talvez eu explicando aqui você não entenda nada. Então, vai procurar sobre o Iluminado na internet. E o filme é um filme antigo. Então, é legal assistir que é aquele terror bem horripilante. Bom, eu não consegui trazer tantas informações sobre o Hotel Mount Blake. Porque ele é desativado e não tem informações legais, assim, confidenciais. Não confidenciais, tipo, informações oficiais aí pela internet. Então, quem sabe um dia, né? Como eu falei aqui no vídeo, quando eu for lá pra campus, eu não consiga, sei lá, entrevistar esse tal caseiro. Ou se não sei se tem permissão nesse complexo de hotel, lá do Hotel Mount Blake. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou tentar trazer vídeos mais dessa pegada também. Porque a gente está no ponto alto da pandemia. Não tem como eu sair e fazer vlogs aí pela cidade de São Paulo. E pelas cidades aqui da Redondeza, por causa da nossa segurança. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar aqui o canal. Porque você é muito bem-vindo. E a gente está, tipo, atingindo uma meta muito grande aqui. Que eu estou muito, muito feliz mesmo. E em breve, alguns inscritos aí do meu canal vão receber um press kit. Que eu espero que você receba. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Fui.